Domingão, gente, eu tava em casa quieto, sabe que tinha feito um pedalzão sinistro. Os caras me chamando pra fazer um pedal, gente. Pra que que eu fui seguir esses caras? Agora que eu saí da cama, não tem jeito. Vambora, fi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu soubeia a garrão. Então, galera, vou subir... Não conheceram como... Subida do Marco Nova. É uma subida bem forte. Ela tem um pouco de inclinação, mas ela... É uma subida longa. E tamo aí, meu irmão. Vamos subir ela devagarzinho. Aquela montanha lá do meio, ó. Lá no fundo Eu não vou subir É isso aí, tem que devagar Devagarzinho, só regenerativo Isso aí, meu irmão Só pra girar E aqui não tem pedaço pra atrair ele não É isso aí É verdade Show Então, pessoal, aqui é a subida do Marco 9 Meu parceiro Leandro já tá brutalizando Tem mais dois aí pra trás Jogando a creatina pra fora Que eles acham que eu sou besta E estamos aí, ó Olha que visão massa Acho que dá uns 7 quilômetros só de subida Vamos subir lá em cima Quando a gente vai lá em cima Eu vou dar uma filmada aqui pra baixo Pra você souber, pra você saber Como que é alto Porque não tem como eu Ainda Filmar Tem uma filmadora aí Pra frente aí nós arruma A gente vai estar registrando os morrinhos Os caras já estão vindo aí, ó Na brutalidade Já almas Cicloturismo Isso aí eu tornei Então, galera Nós estamos na metade, né Do Marco 9 Vou tentar chegar aqui na beiradinha Pra vocês verem Como que é alto Ainda passamos lá embaixo Ainda tem que ir lá Pra subir Ainda tem que ir lá Ainda tem que ir lá Então galera Estamos aqui No meio Região de mata No meio do Marco 9 Mais ou menos Subimos uns 4,5 km Pra 5 Ó a biquinha d'água É onde que a galera refresca Água pura A natureza Ela é maravilhosa, né Ela tem uma bica d'água No meio É onde a galera Cansa, meu irmão Pra subir E refresca Pra subir Um dos top mais Que é mais puxado Chega a dar 9% De inclinação É onde que inclina mais 9% Tá tranquilo ainda Mas é o É o ponto mais Alto Que é do meio Do Marco 9 Pra frente Aí tá O meu amigo Tó Me registrando E eu registrando Ele Isso aí Bora Esperou a gente Pra dar um gás Ney, me dá um pouquinho Desse protein E creatina Que você tá tomando Tá Aqui na raça Raça? Você tá monstro Não, não Eu tô gravando Pro meu canal Beleza Vou parar aqui Agora também Então bora É isso aí Gente Pedal com os amigos Aí Parceiros de treino De pedalada Aí galera Nós estamos chegando No destino Tal do Marco 9 Leandro aí Tá no gás Gás No baixo Olha os passarinhos Cantando Mata fechada Mata fechada Pessoal Rota Imperial É o tal do Marco 9 Marco 8 Aqui Mas para sempre No Marco 9 Rota Imperial Por que Rota Imperial? É onde os mineiros Descircam Seus produtos De Minas Gerais Para poder Trazer aqui Para o Porto de Vitória Para ser transportada Para o mundo E vambora Aqui O morro Não acabou não Isso é Rota Imperial Porque Na época dos impérios No século 15 16 17 18 19 Não 19 É esse século aí galera Me ajuda aí né Depois vou pesquisar No Google E vou colocar aqui Mas é isso aí Galera Desci aí Com seus produtos De Minas Agora desce Caminhão Avião Antigamente Desci aqui Era mula Burro Cavalo Jumento Os quadrupedes Todos aí Carregando Mercadoria Era dias E para passar Nessa terrinha De barro aqui Meu Só cavalo E a trator Naquela época Não ia existir A trator A cavalo mesmo Mas é isso aí Ó a pedra Tem uma casa ali Nunca tinha reparado Aquela casa ali Na verdade É sendo Construída ainda E o Leandro Me largou Para trás E aqui galera É o Marco 9 Eu acredito Eu acredito gente Que o Marco 9 Era a época Do império Onde Os burros Cavalos Camelos Paravam para descansar Porque a descida Porque a descida Aqui é uma inclinação Muito grande Onde as mulas Os cavalos Subiam Com o Mercadoria De Minas Gerais E por isso Que aqui é a Rota Imperial Não só as mulas Os cavalos Pararam aqui Para descansar Nós também Os ciclistas Para descansar São os cavalos São os cavalos Do morro Da Rota Imperial Marco 9 É isso aí Depois nós vamos passar No Corgo da Onça Galera Só vou filmar Só a descida Porque não tem nem como Filmar não Que negócio ali Então pessoal Nós estamos No Corgo da Onça Por que o nome Corgo da Onça É porque É onde a onça Bebia água Galera Então nós estamos aqui Parando E depois vou te mostrar Onde que é O Corgo Onde que a onça Morde Entendeu Então Aqui é um lugar Muito massa Gente Olha só Que descida Cara Aqui Aqui é o seguinte Aqui é onde o negócio É tenso A gente faz ele subindo Gente Isso aqui é inclinação É É inclinação apocalíptica Cara Um dia eu fui subir Aqui com um cubo Desses cubos Stingling O Fihambi Voou a esfera Para tudo quanto é lado Tive que O cara teve que vir de carro Para ir me buscar Mas é isso aí galera É cara Teve um camarada Que parou Para conversar Com o irmão Eu achei que tinha até Me perdido dele Né Leandro É isso aí galera Eu vou filmar lá embaixo Agora O Corgo Que é da onça Agora é nosso Porque aqui não tem onça não Corgo da onça Água top Então galera O que acontece Não deu para me filmar Infelizmente Essa ponte aqui É conhecida Conhecida como Ponte da Macumba Tem um monte de gente Batendo tabaco E não deu para me fazer A filmagem toda E a gente tem que Vigiar Eu vou filmar de longe Para vocês Verem a galera Então aqui A gente sai Na Na 262 É isso aí Agora eu vou tirar Uma foto Para a gente Terminar o vídeo E aí